Eu vou jogar fora, jogar fora ninguém vai querer, se não estou. Oi, eu quero. Oi, o que? Oi, a filha da mãe. Não, 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 não. Caraca. Olha, se ela não fecunde, olha aí. Não, 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 não. Até ela não fecunde. É isso a pele, né? Tem o que? O ângeles? Não, tem 5 meses, né? Ai, bebe. Falei que era bebezinho. Ó, ó, ó. É zero. Ó, é capaz de... Não, 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 não. É zero. Que coisa, não, não. Olha só. Não dá nem medo, viu? Olha só. Não dá nem medo, viu? Ai, está de pé. Agora, olha. Você está apavorada, o bichinho. É fêmea, né? É. Por que isso, andar com cachorro com a boca? Não, não, não. Não, não. Não, eu acho que ela só rosa. Não, eu acho que ela só rosa. Não, não. Eu acho que ela só rosa.